Muito bem, voltando à nossa série de mensagens, estamos falando sobre o interior contaminado. Lembrei daquela passagem que comentei com vocês no vídeo anterior sobre Jesus falando que o homem é contaminado, não por aquilo que entra nele no contexto que ele estava falando sobre alimentos, mas ele é contaminado por aquilo que sai de dentro, e é óbvio que isso também influencia outros. Nós somos seres espirituais vivos, igreja, com novas criaturas que nos alimentamos da verdade, que é a luz. E eu expliquei isso, a estratégia do inferno é tão somente apagar a luz dessa verdade através de outro tipo de informação, que muitas vezes pode ser parecida com a verdade, mas não é. E isso acaba deteriorando e tirando essa natureza verdadeira que é a palavra, que mantém enxergando tudo. Nós precisamos andar, gente, na claridade da verdade. Em certa ocasião o apóstolo Paulo disse em Efésio capítulo 5 que nós somos filhos, devemos andar na luz disso, na luz da verdade. Andai como filhos da luz e não das trevas. Andai como filhos que percebem, que enxergam, que têm a noção espiritual, que identificam situações que possam ser contaminação para nós. E não como filho das trevas. O filho das trevas é cego, ele não enxerga, ele não sabe nem de onde ele apanhou, entre aspas. Eu quero te falar isso. Então, tome cuidado porque esse é um assunto maravilhoso, ele vai te edificar muito. Porque nós convivemos com situações ao nosso redor nesse mundo, sempre situações que têm uma promoção para nos enganar. Uma promoção para tirar de nós essa luz da verdade. Fazer com que eu e você andemos num caminho completamente à parte da verdade. Então, vamos lá. Vamos ler alguns textos que vão te ajudar. Eu gostei muito do Salmo 119. No verso 97 o salmista diz assim, Enquanto eu amo a tua lei, e sobre essa lei, sobre essa verdade, eu reflito, eu medito todo dia. Ou seja, ele faz essa arte da qual é tão simples. Eu vim explicando nessas séries de mensagens de cinco minutos. Volto e meia, eu estou conversando sobre esse assunto. De nós pensarmos com a palavra. Pensarmos. Pegarmos um versículo e meditarmos sobre ela. Sobre a grandeza de Deus. Aquilo que mexe contigo, você vai lá e pensa. Porque isso, gente, faz com que a palavra ganhe espaço dentro de mim e de você. Ela ganhe totalidade. Ela ganhe governo dentro de mim e de você. Nós somos seres espirituais que necessitamos nos alimentar. Muitas vezes podemos estar nos alimentando de algo que parece bom, mas pode estar contaminado. E vai trazer prejuízo para o nosso corpo. Nós sabemos disso, né? Quem é que já comeu alguma coisa contaminada? Eu me lembro quando eu era garoto, eu olhei um quibe daquele maravilhoso assim e pedi meu pai, eu acho que devia ter uns 12, 13 anos. Cheguei para o meu pai, pai, eu quero comer esse quibe aí. Ele falou, beleza, pagou o quibe e tal. Mandei o quibe para dentro, estava maravilhoso. Comi, foi uma maravilha. Mas, queridos, depois de dois, três dias, aquele quibe quase me levou para o hospital. Numa desidratação, num quadro de diarreia, de vômitos e tantas coisas. Que meu pai até ficou preocupado. Mas, aparentemente, era um quibe. Não tinha nada de errado, mas havia algo ali contaminado. Eu quero te falar que, muitas vezes, o engano vem disfarçado de verdade. Se você for parar para pensar no conceito de engano e falso, a base do falso tem que ser uma verdadeira. Exemplo. Você comprou um relógio acreditando que era um Rolex. Puxa, que lindo, que maravilha. Está até escrito que é Rolex, tem jeito de Rolex, tem peso de Rolex, tem o nome Rolex, mas ele é falso. O que significa? Significa que a base do falso, preste bem atenção no que eu estou te falando, a base do falso tem que ser a verdade. Senão não seria um falso. A quem eu estou enganando? Então, eu estou comprando algo achando que é verdadeiro, mas, na verdade, não é. Mas tem toda essa base. É um disfarce de verdade. Tome cuidado. Nos dias de hoje, gente, nós não vivemos dias perigosos. Nós estamos ouvindo muitas coisas sendo ditas nas igrejas, através do rádio, através da televisão, através da web, em tantos canais, tantas coisas que nós temos por aí. Mas, muitas vezes, está disfarçado, disfarçado de verdade. Mas não são conceitos verdadeiros. E eu até entendo que muitas pessoas não estão intencionalmente querendo me prejudicar ou a você. Mas, por falta de um conhecimento, por falta de uma experiência, por falta de gastar mais tempo com Deus, estão passando conceitos que são conceitos mais de achologia, eu acho, eu penso, conceitos que são, como a gente fala aí, sobre a maneira do homem pensar filosófica é um perigo muito grande. E isso tem sido passado para as pessoas. A vã filosofia do qual o apóstolo Paulo pediu para que nós tomássemos cuidado, tudo isso são verdades, aparentes verdades que podem te contaminar e prejudicar a tua caminhada com Cristo. Então, vamos comigo nessa série de mensagens. Vai te abençoar muito. Eu estou aqui com essa proposta. Eu quero te abençoar através do fundamento da palavra, ok? Então, dá aí uma curtida nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você quiser deixar um comentário, isso também é muito bom para a gente. Um abraço. E aí E aí